Alô minha galera do Tira Prosa! Toda a nossa comunidade que está aqui! Santa Luzia, lá do Guanabara! Lá do terreiro do Imboca! Eu sou poesia, sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Canta, canta minha nação Eu sou poesia, sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Viva a galera Vermelha e amarela Tu foi campeão Essa é pra melhor galera do festival Direto de Santa Luzia Lá do Guanabara É o nosso fogueno É o nosso legado de um bom Canta meu levão da boa Canto da galera Vem bem medo da terra A floresta espécie da cancha Fui de amor Flode no peito Eu sou como isaganeira Do Tira Prosa! Balança, balança e faz a cororoca Com braços pro ar Canta minha galera Eu sou poesia, sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Canta, canta minha nação Eu sou poesia, sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Vim da galera Vim da galera Vem bem amarela Do bom campeão A galera de Santa Luzia É apaixonada O amor Pelo legado Vila Ujibé Alberto Orelhinha Mestre Tutu E Dona Marcelina O rato da galera Vim tremendo da terra Aparece o pé Cante do amor Rode no peito E moço com luz A galera do Tira Prosa Balança, balança e faz a cororoca Com braços pro ar Canta minha galera Eu sou poesia Sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Canta, canta minha nação Eu sou poesia Sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Canta, canta minha nação Eu sou poesia Sou melodia Sou melodia Sou euforia de Santa Luzia Eu vivo a tradição O bom tambor de mão Eu sou melodia Eu sou a mulher Fêmea Amarela Do bom campeão Meu levantador É de arrepiar Estamos representando Uma comunidade De 80 anos de folclore De cultura Que começou com o tambor de mão Eu sou a mulher 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 Eu sou a mulher